Catedral FM Você que está no Norte, Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, pelas suas orações. É essa nossa família, né? E hoje, no nosso programa, eu quero testemunhar para vocês uma ação importantíssima de São Miguel Arcanjo, dia 29 de setembro. É a grande festa desse Arcanjo, príncipe da Milícia Celeste, o verdadeiro guerreiro. E você também tem que tomar posse das promessas de Deus para você, das promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, tanto na área afetiva, familiar, financeira, profissional, toma posse. Toma posse que Deus tenha o melhor para você. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, no dia de hoje, Deus quer o melhor para você. E muitas vezes, certas dificuldades, as tribulações, elas vêm, elas acontecem, para nos movimentar, cuidar, para nos fortalecer, nos preparar, né? Você vê a criança, ela quando nasce, ela não consegue, ela não come sozinha, ela precisa de ajuda para comer, ela precisa de ser colocada direitinho no seio materno para mamar, ela começa a entender que tem que fazer um esforço, ela vai aprendendo, ela vai criando a independência dela, né? Começa a engatinhar, depois começa a andar, para andar é difícil, ela cai, levanta, ela cai, ela levanta. E assim é conosco, né? As dificuldades na nossa vida adulta, na nossa adolescência, elas acontecem para nos moldar. Eu quero ler para você hoje o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas, todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para juntos de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Eu quero dar uma pausa aqui nesse momento, porque nessa parte do Evangelho, para partilhar com vocês, nós precisamos pedir sempre a sabedoria que vem do Espírito Santo, para que a luz de Deus possamos entender quais são os sinais, quais são as mensagens que o Senhor quer que recebamos através da palavra. Então aqui é bem claro, eu acho que você entendeu tanto quanto eu, que Deus gostaria e espera que todos nós, homens e mulheres, que temos uma vida um pouco melhor, uma posição privilegiada, digamos assim, financeiramente falando, com mais bens do que outros, que nós então possamos ser solidários e dividir, partilhar com quem não tem nada. Não é que Deus não quer, não ama, não permite que a pessoa tenha posse, seja uma família próspera, rico, mas ele espera que já que você foi agraciado com mais bens materiais, com uma renda financeira melhor mensalmente, e você teve através da sua capacidade, inteligência, sabedoria, através do estudo, das oportunidades que você teve, concretamente na Terra, por todas essas oportunidades, se você então conseguiu de uma posição melhor, e com isso uma renda mensal melhor, o Senhor espera que você seja solidário ao próximo, que não teve essa oportunidade. Então que você ajude orfanatos, creches, asilos, que você possa ser uma pessoa que olhe para o lado, ao redor e veja como é que eu posso ajudar. Eu acho assim, inclusive começando a ajudar pelos próprios funcionários da sua empresa ou da sua casa. Talvez o que você tenha, o que você tenha acumulado materialmente de bens, a sua riqueza mensal, não seja o suficiente para manter um orfanato, um asilo, mas você pode começar a ser caridoso, caridosa, dentro da sua casa, com as pessoas que você convive todos os dias, com aquela pessoa que trabalha para você, aquela diarista que vem uma vez por semana na sua casa, aquela outra pessoa que ajuda a cuidar do seu filho. Enfim, você sabe, as pessoas que estão ali próximas de você, se tratando bem, com um salário justo, oferecendo de repente uma cesta básica, ajudando a comprar a medicação, né? Tanta gente precisa comprar remédios, o remédio é tão caro. Já é difícil estar numa situação financeira, vamos dizer, diferente, abaixo da média. Já é difícil. Para se manter, para comer, se vestir, ainda por cima, ficar doente, não é? E não conseguir, não ter dinheiro para comprar os remédios, é muito triste. É muito triste. Então eu queria pedir a você que refletisse hoje nesse evangelho, para que o senhor possa tocar no seu coração, tocar no seu coração concretamente, como você pode ajudar, de que maneira você pode ajudar, se você é uma pessoa que está um pouco mais privilegiada nessa terra, nesse mundo, foi porque Deus te capacitou, ele te deu esse dom, essa sabedoria, para que você possa administrar muito bem esses bens. Você lembra do outro evangelho, eu acho que foi na semana passada, que o administrador chegava e prestou conta com o funcionário dele, que não estava administrando bem as coisas do dono, da fazenda, da casa, da vinha. E é exatamente isso. Nós precisamos administrar muito bem tudo o que temos, seja no pouco ou seja no muito. muito, né? Ah, não, mas eu também não tenho nada, o que eu tenho não dá para dividir, mal consigo viver. Então tá bom, então Deus está vendo, mas você não é tão... Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, ou tão rico que não precise de alguma coisa. Entendeu? Isso é muito sério. Eu acho essa frase bastante propícia, porque se eu não tenho para dividir com o meu próximo, com a vizinha, com a paroca, na minha comunidade, com os menos favorecidos, bens materiais, se eu não tenho para dar, eu tenho a oração, eu tenho um sorriso, eu tenho o meu tempo. O meu tempo é valioso também, o seu tempo com certeza é valioso. E se você se dispõe a dar uma saidinha para visitar alguns velhinhos, idosos, ali naquele asilo, que são abandonados muitas vezes pela família e não recebem a visita de ninguém, é uma riqueza essa sua atitude. Se você se preocupa em, de repente, dar uma passadinha num orfanato, vai visitar aquelas crianças que moram ali juntas e que, na verdade, elas não têm aquela família, né? Pai, mãe, ali é a família dela. Mas se você passa lá uma vez por mês e conta uma história para aquelas crianças, não posso levar doce, não posso levar roupa, nem brinquedo, eu não tenho dinheiro para isso, você pode pensar. Mas você tem saúde, você tem disponibilidade e vai usar o seu tempo, que é rico, que é um tesouro, para ler para aquelas crianças, contar histórias para aquelas crianças, fazer aquelas crianças sorrirem. Já pensou que alegria você sentar um monte de crianças sentadinhas ali, você manda uma história engraçada, bacana, todo mundo rindo, aqueles rolinhos brilhando para você, não é? É tão importante, é tão bom fazer o bem. Então, nesse evangelho, foi exatamente isso, né? O rico, ele estava lá, o homem rico, todos os dias com jantares, banquetes, com vários amigos e aquele pobre Lázaro ali na porta do palácio daquele rico, tentando matar a fome com o que sobrava, com aquilo que sobrava daqueles banquetes, cachorros vinha, lamber a ferida dele e, de repente, ele morreu e teve a graça de contemplar a face de Deus e estar ao lado de Abraão, nosso pai. E já o rico, que não foi solidário, que não foi generoso, que não teve a preocupação de olhar para o lado para saber como eu posso ajudar, como eu posso fazer com que algumas pessoas sofram menos e tenham também alegria de comer um bom prato, de comida, de vestir uma roupa confortável e quentinha, não é mesmo? É tão pouco o que o miserável pobre pede, que eu tenho certeza que nós podemos ajudar. Esse não foi direto contemplar a face de Deus, nem ficar ao lado de Abraão. Ele ficou ali, ó, daquele, eu imagino que seja um purgatório, num nível ali, num andar, bem mais ou menos, onde ele podia ver, opa, ali em cima é que era bom, era lá que eu queria tentar. E agora vai ficar um tempo ali para poder se preparar, se purificar, para depois contemplar a face de Deus. E é por isso também que eu quero lembrar a vocês como é importante a nossa oração para as almas do purgatório. Você imagina quantas pessoas estão agora, quantas almas, vamos colocar assim, né, quantas almas estão nesse momento sem poder fazer absolutamente nada por elas. Elas não podem fazer mais nada por elas. Dependendo de você, de mim, de todos nós, da nossa oração, de um ato de amor seu e meu, ó, tá assim, tá assim. Então é por isso que é importante, cada vez que você também oferece uma esmola, quando você dá um prato de comida, quando você concretamente realiza um ato de amor, um ato solidário, é muito importante que você, ao fazer, ofereça para Jesus. Ofereça para a Virgem Maria e pelas almas do purgatório, para que elas possam, através de certo de amor, ficar menos tempo ali e, pela misericórdia de Deus, contemplar a face do Senhor. Mas então vamos continuar aqui lendo o Evangelho do Senhor. E aí ele diz, ah, não dá. O pai Abraão respondeu, pois é, você se lembra que tu recebeste os teus bens durante a vida, não é? E Lázaro, por sua vez, os males. Então, agora, agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, disse Abraão. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. Ai, que dificuldade, você está vendo ali, aquele lugar maravilhoso, você está vendo ali o paraíso. Ai, eu quero estar ali, contemplando a face de Deus, aquele céu, aquele paraíso maravilhoso. E não tem como. Nem para passar, nem tem como alguém descer de lá para vir para cá te ajudar. Isso que é duro, hein? Não tem como. É, não tem. E também, nem os daí poderiam atravessar até nós. E o rico insistiu. Ele está ali, né, pedindo a... Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu. Bom, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. É. Aí você pensa, será que eu estou ouvindo os profetas aqui na Terra? Quem são os profetas de hoje? São os nossos sacerdotes, nossos padres, que através da homilia da Santa Missa mandam a mensagem para você. São aqueles pregadores ungidos que se destacam no meio da multidão para pregar a palavra. Que são convidados, né, a participar de eventos para a família, para os jovens. São os profetas que são suscitados no meio de nós para então proclamar a palavra e nos abrir os olhos, né, para que nós possamos ter uma atitude diferenciada, um comportamento melhor, renunciar à nossa mesquinharia avareza para sermos homens e mulheres novos. E ele falou, então, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. E o rico continuou, ele insistiu. Não, pai Abraão. Não, não. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Então, Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer dizer, será que nós estamos precisando abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e pedir que o Senhor tenha piedade e misericórdia de cada um de nós? Porque eu estou sentindo que, através dessa mensagem, desse evangelho, nós estamos precisando ser chacoalhados. Os profetas estão aí, as mensagens estão aqui e agora, através do Padre, através de homens e mulheres que o Senhor levanta no meio da multidão para pregar a palavra. Através de pequenos gestos que o porteiro faz, o seu colega de trabalho diz, dá um sorriso para você. São pequenos gestos, então nós podíamos, nesse dia de hoje, pedir ao Senhor que venha enviando mesmo o Espírito Santo e que esse fogo caia do céu agora para queimar toda a nossa cegueira espiritual, toda a nossa surtez espiritual. Nós estamos vivendo num mundo muito descartável, esse mundo que tem muitas distrações. É a televisão, é a internet, é o celular, é o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook. E nós estamos perdendo a intimidade com o Senhor, nós estamos perdendo aquela simplicidade de simplesmente parar e ler um pouquinho da palavra do Senhor e viver um pouquinho daquela mensagem que Ele tem para nós, de meditar um pouquinho no evangelho do dia. Quantas vezes você, durante a semana, tem oportunidade, tem o tempo para poder parar e ler o evangelho da semana, mas você não para para fazer isso? É verdade, não é? Você tem essa oportunidade, mas você está muito mais preocupado em responder os recadinhos do WhatsApp, em curtir as fotos do Instagram, em saber quem atualizou o Facebook, do que propriamente pegar nesse alimento poderoso que é a palavra de Deus, ler um trechinho de um salmo, de um evangelho e meditar por 10 minutos, 15 minutos e pensar, como eu posso viver essa mensagem de hoje? Como eu posso viver essa ordem que Deus tem para mim hoje? Eu quero ler para você o salmo 140, que diz que o Senhor defende o pobre, acompanha comigo, por favor, é um salmo de Davi, e ele fala Salva-me do homem mau, Senhor, defende-me de quem faz violência, dos que tramam maldade no céu, o seu coração, e todo dia provocam guerras, esse salmo é tão atual, você para para pensar que toda a palavra de Deus é tão atual, é tão agora, é tão o que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que você sabe que nós estamos vivendo exatamente isso, a violência, a crueldade, é de uma maneira assustadora, chega a embrulhar o estômago de tanta violência, de tanta crueldade, tantas pessoas tramando o mal em seu coração, o mal com o próximo, com a criança, é o mal na escola, é o bullying, são aquelas pessoas que maltratam os animais por simples diversão, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa, maltratam os idosos, deitados numa cama sem poder se mexer, é tanta maldade no coração, e todo dia provocam guerras, gente, o mundo está em guerra, o mundo sempre esteve em guerra, além dessa guerra concreta, de soldados, homens contra homens, a guerra contra a família, a guerra contra os valores morais, a guerra contra os jovens, é uma guerra que nós estamos vivendo, nós queremos o melhor para a nossa família, o melhor para os jovens, para as crianças, e o mundo quer legalizar o aborto, o mundo quer que aquele bebê indefeso, no ventre da sua mãe, seja morto, assassinado, sem defesa alguma, sem ter cometido crime nenhum, mesmo que tivesse uma pessoa cometido um crime, nós não somos a favor da pena de morte, só quem pode tirar a vida é Deus, imagina então um bebê indefeso, no ventre da mãe dela, sendo abortado por várias desculpas esfarrapadas e banais, não tenho dinheiro, não estava preparada, sou muito nova, estou desempregado, ah, pegou zica, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, para para pensar, para analisar, e abra sua boca também, para defender essas crianças, para defender a família, para defender os valores morais, não adianta só você não concordar, não adianta só você falar, é mesmo, puxa, que triste, e ficar quieta aí no seu canto e não fazer nada, tem que fazer alguma coisa, e é por isso que o mundo está assim, sabe, eu fico às vezes analisando, nós os católicos, não é brincadeira não, a gente fica muito em cima do muro, os católicos, uma grande maioria é muito morno realmente, como diz a palavra de Deus, está aqui o salmista falando, salva-me do homem meu senhor, defende, salva-me do homem meu senhor, é do homem mesmo, não é do leão, do tigre não, não é daquele animal não, que vai me atacar, vai me devorar, pode até me matar, porque é o instinto dele, ele é animal selvagem, mas é do homem, que é meu irmão aqui, meu irmão, do homem, salva-me dele, liberta-me dele, que está completamente corrompido, completamente com o coração endurecido, que sabe lá porque, meu Deus, lá, desde a entranha, no ventre da mãe dele, ele foi também violentado, ele foi também, sei lá, não viveu o amor, não foi amado, não foi querido, nem sabe o que é isso, aí nasce com aquele ódio, nasce com aquela falta de amor e cresce num meio muito violento, cresce na miséria, na pobreza, e aquilo só vai piorando, e quando está na fase adolescente, adulta, sai cometendo crimes, aí parece que sai com, sei lá, com aquela meta de vingança, né? Mas a culpa é nossa também, porque se nós, lá atrás, tivéssemos parado um minutinho para ajudar aquela família pobre, miserável, aquela mulher gerando aquele bebê no meio da miséria, se você não pode levar para a sua casa, essa pessoa, essa criança, para dar o conforto, pelo menos ajude financeiramente, de alguma maneira, ajuda com uma cesta básica, com um carinho, com uma oração, com a sua presença, e às vezes a gente nem precisa falar muito, sabe? Às vezes é só você chegar e ouvir, e o salmo continua. Ai, Senhor, defende-me de quem faz violência, dos que tramam maldades no seu coração e todo dia provocam guerras. Meu Deus, salva-nos. Essas pessoas desafiam sua língua como serpentes, tão venenoso, e têm esse veneno de víbora nos lábios. Protege-me, Senhor, das mãos do ímpio. Salva-me do homem violento. Eles planejam me fazer cair. E é isso que nós estamos vivendo, nós queremos, então, nesse momento, pedir que o Senhor venha salvar-nos, assim como o salmista clama. Através do Salmo 140, nós estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo a mesma coisa. Primeiramente, nós queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós viramos o nosso rosto, para não ajudar, para não sorrir, que somos egoístas dentro do nosso problema, e não podemos alcançar o nosso vizinho. Esse colega de trabalho, esse amigo aqui da faculdade, da escola, ou simplesmente um desconhecido que passa pela rua, nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, com os nossos problemas, e essa guerra no meio de nós, Senhor, só está se agravando. A guerra contra o homem, a guerra contra a mulher, contra a criança, contra o bebê no ventre da mãe, Senhor. A guerra contra o idoso, a guerra contra o animal, a guerra contra os valores morais, a guerra contra o amor, o amor verdadeiro, a paz. São tantas as guerras, e tantos os motivos para que essas guerras existem, que nós estamos perdidos no meio da silamaçal, e nós queremos, Senhor, que o Senhor venha em nosso socorro agora. Dá a ordem a seus anjos, meu Deus, para que venha nos sustentar pelas mãos, combater esse combate por nós. Nós queremos pedir a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, esse arcanjo que é o príncipe da milícia celeste. Vem, São Miguel Arcanjo, com a tua espada de fogo, desembanhada, combater esse combate por nós, com o teu exército de anjos, nos livrando das ciladas, do demônio, das pedras, dos laços que armaram para nós. Vem, São Miguel Arcanjo, defendendo nesse combate. Eu quero, inclusive, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês um testemunho de uma pessoa que conheceu a oração de São Miguel Arcanjo, que nós celebramos agora, dia 29 de setembro, é a grande festa do Arcanjo Miguel, e como foi liberta do ataque do inimigo. Eu sou a Miriam Rios, esse é o programa Alma Feminina, e você está sintonizado na FM Catedral, é 106,7. Eu quero, inclusive, convidar você, se você ainda não é um amigo da Rádio Catedral, que você possa ligar para cá, de segunda a sexta, das nove às dezessete horas, para o telefone. Anota aí, 3231-3560, 3231-3560, nós estamos no Rio de Janeiro, o código aqui da cidade é o 21, e você ligando para cá, de segunda a sexta, das nove às dezessete, você poderá adquirir maiores informações de como você pode ajudar, mantendo toda a programação da FM Catedral no ar, que evangeliza, que nos traz música, notícias, tudo da maior qualidade. Eu conto com você. Quero também lembrar você que você pode acessar o programa Alma Feminina no YouTube. Está lá, Alma Feminina no YouTube. Você pode acessar, você pode compartilhar, divulgar, se inscrever no canal, no meu canal também, Miriam Rios, está bom? E nós estamos hoje meditando a palavra do Senhor, meditando o Salmo 140, onde o salmista Davi, ele pede para que o Senhor venha em socorro dele, defendendo daqueles que só querem a violência, defendendo do homem que só faz violência, que trama maldades no seu coração e provocam guerras. E é verdade, nós já estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso desde que o mundo é o mundo. É uma guerra, desde que o mundo é o mundo. E eu quero, antes de continuar para fazer a nossa oração, também agradecer e colocar nesse pedido de oração a Adriana Maria, que entrou em contato conosco pelo Facebook, aqui pelo e-mail, pedindo oração por ela e pela família. A Arlete Santiago, ela pede orações pelo esposo dela e também por Marcos Paulo, que está desaparecido. Isso é muito triste, né? A Serene Tornem, ela fica muito feliz com as orações que eu faço aqui no rádio. Muito obrigada, Serene. Fico muito feliz também de saber. A Elza Tinho, ela diz assim, eu amo este programa, sempre escuto. Que bom, então me ajuda divulgando o programa, trazendo mais amigos para a Rádio Catedral, que é muito importante também. A Eliane Pinheiro de Ibotirama, Salvador, Miriam, muito obrigada por entrar em nossos lares. Que linda, obrigada, querida. Obrigada, Eliane. E o Carlos Alberto, obrigada pelo que você faz em benefício de tantos os que necessitam. Isso não é nada. A gente está aqui para servir a Deus, né? Pedindo sempre, porque quem faz é o Espírito Santo e nós estamos aqui como instrumentos, não é mesmo? Deus usa cada um de nós, como o braço, boca dele, como as pernas dele. Precisar, ele não precisa, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele quer. Ele quer ver os próprios filhos, né? Sendo instrumento deles. Eu fico muito feliz com esses recados de vocês, com o carinho de vocês. E eu quero agora, antes de continuar a nossa oração e partilhando aqui o salmo, ler para vocês um testemunho de uma mulher, de uma pessoa, a Marielle, a Marielle de Londrina, no Paraná, sobre São Miguel Arcanjo. Ela diz o seguinte, eu venho testemunhar um verdadeiro livramento em minha vida em que São Miguel Arcanjo foi responsável e por isso eu sou muito grata e tenho muita fé nesse Arcanjo tão poderoso. Há oito anos atrás, orientada por Deus, eu encontrei o grupo de oração da minha igreja. Eu era uma pessoa extremamente atormentada pelo inimigo de Deus. Eu via coisas, ouvia, sentia, sonhava, pesadelos, né? E não me deixava dormir, me oprimia. Eu me sentia atormentada pelo inimigo de Deus. espiritualmente no fundo do poço e pedia mentalmente para Deus me ajudar de alguma forma, pois eu nem conseguia rezar. Eu nem conseguia rezar. Eu não conseguia fazer nenhuma oração. É mesmo, quando a gente está muito atormentado, muito angustiado, realmente isso é uma opressão do inimigo. Você nem reza, mas não é importante. a igreja é militante, ela tem que interceder uns pelos outros. Pensa, se você não consegue falar, você tem que pensar. Cada vez que eu ia no grupo de oração, eu ia me libertando. Parece que, parece que mais o inimigo tentava me oprimir. Você vê, cada vez que ela ia no grupo, eu disse, então um dia, comentei com algumas pessoas, que eu ouvi falar de São Miguel Arcanjo nesse grupo. Sobre a sua proteção, sobre como devemos sempre invocá-lo e o testemunho dessa pessoa foi muito importante. Ela ouviu, então, nesse grupo de oração, o testemunho de como era importante invocar São Miguel Arcanjo e ela, então, aprendeu a oração de São Miguel Arcanjo, rezou e foi para casa. Na noite seguinte, eu estava dormindo e acordei com o meu corpo sendo envolvido por algo muito ruim e me empurrava para baixo, para dentro do colchão. Já pensou? Eu sei que parece cena de filme de terror, mas foi exatamente isso que aconteceu. Começou pelos meus pés, pernas e, quando chegou no meu quadril, eu estava completamente paralisada e desesperada, pois nem conseguia falar, mas pensei com toda fé. São Miguel Arcanjo me ajuda. Na mesma hora, ouvi como se fosse uma espada cortando o ar e imediatamente alguém tivesse tirado aquilo de cima de mim. Foi uma experiência horrível, mas foi também uma experiência profunda da presença de São Miguel Arcanjo me libertando, vindo para me ajudar e me proteger. hoje, em nome de Jesus, eu e minha casa estamos libertos e recebemos graças e bênçãos incontáveis. E ela continua falando, depositem suas vidas e sua fé no Senhor Jesus e Ele fará maravilhas, Ele fará o impossível e sempre peçam a intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São Miguel Arcanjo. Muito boa esse testemunho. Existem vários outros testemunhos também e eu acho que quero que você entenda como é importante. Ela viu que ela procurou um grupo de oração nesse grupo de oração conforme ia falando eles iam fazendo oração de cura e de libertação. Então vamos buscar a nossa cura e a nossa libertação também. Deixe a abençoe e até lá! Catedral FM Música